Dois ambientalistas do grupo Just Stop Oil foram presos nesta segunda-feira, depois de quebrarem o vidro que cobria uma pintura de Diego Velasquez na National Gallery, em Londres, segundo informou a polícia metropolitana londrina. Os manifestantes usaram martelos de segurança para quebrar o vidro que protegia o quadro Vênus no espelho, pintado por Velasquez no século XVII, e os dois foram presos por suspeita de causar danos à propriedade. O grupo explicou que a ação desta segunda-feira ocorreu para que o governo britânico suspenda imediatamente novos projetos de extração de petróleo e gás no Reino Unido. De acordo com a organização, a ação é uma retaliação à decisão do governo do primeiro ministro Rich Sunak de dar luz verde a novos projetos de petróleo e gás no Mar do Norte. É hora de agir, não de falar. É hora de simplesmente parar o petróleo. A política está falhando conosco, disseram os ativistas.